Essa música chama-se Eu Venho a Ti, que é uma parceria com Sandra Regina. Música composta há muito tempo. Vou mostrar para vocês assim. Música Fraco sei que sou, um grande pecador, mas o Teu amor me alcançará. Tu és Senhor, a glória e o poder, que faz o meu viver sempre louvar. O Teu sacrifício, eu sei, não foi em vão. Estende a Tua mão e vem me abençoar. Jesus O meu coração encontrei em Ti, um caminho a seguir, uma luz a me guiar. Lâmpada para os meus pés são Tuas palavras, luz para os meus olhos a me ensinar. Tu és Senhor, a glória e o poder, que faz o meu viver sempre louvar. Teu sacrifício, eu sei, não foi em vão. Estende a Tua mão e vem me abençoar. Tu és Senhor, a glória e o poder, que faz o meu viver sempre louvar. Teu sacrifício, eu sei, não foi em vão. Estende a Tua mão e vem me abençoar. Jesus